Meus amigos, em março desse ano, me filiei à União Brasil. Me filiei para oferecer ao Distrito Federal uma alternativa real e viável, que oferecesse ao Distrito Federal um governo que fosse honesto de verdade e que realizasse, que fosse ágil, que mudasse a vida real das pessoas, que melhorasse a saúde, que fizesse mutirão de cirurgias, que oferecesse ao Distrito Federal um novo projeto de desenvolvimento econômico que não ficasse dependente apenas do serviço público. Na minha filiação, foram feitos alguns compromissos comigo. Compromissos esses que não foram honrados. Foi feito o compromisso comigo que eu teria liberdade de escolher o cargo que eu quisesse disputar. Foi feito o compromisso comigo de que eu teria autonomia total para escolher a chapa e também as alianças para viabilizar esse projeto. Esses compromissos não foram honrados. Nesse momento, me chega também a informação de que, alguns dias, o governador do Distrito Federal estaria tentando cooptar o meu partido e teria como exigência apenas de que eu não disputasse o governo do Distrito Federal. Eu não sei se é verdade ou não. Eu sei é que o meu partido, no momento, a sua direção, não me quer como candidato. E isso trai um compromisso estabelecido na minha filiação ao partido. E com isso eu não posso concordar. Eu não vou participar de negociações subterrâneas. Eu não vou participar de conversas que vão levar a um projeto diferente do que eu acho que é o melhor para a nossa população. Eu entrei na política por um ideal. Me foi oferecido também ser candidato a deputado. Acho que eu seria muito bem votado. Mas não serei. Nesse momento, serei candidato a governador ou a nada. E, pelo visto, a nada. Mas é difícil entender. É difícil entender uma pessoa decente e que está com mais de 25% nas pesquisas, em algumas delas, e o partido não querer como candidato. Que motivo leva o partido a não querer alguém como candidato? Alguém que, na pior das hipóteses, tem mais de 20% nas pesquisas? Alguém decente? Eu entrei na política por um ideal. Honrei tudo o que eu me comprometi com vocês, meus eleitores, no meu mandato como deputado distrital, federal e senador. Ia para essa disputa para defender você. Reconhecer o que tivesse de bom nos governos, o que foi feito de bom, mudar o que tivesse de errado, oferecer um novo projeto para a cidade. Não vou, não estou na política apenas por um emprego. Seria muito cômodo ser candidato ao Senado ou até deputado federal, mas não farei isso. Não farei isso. Se tiver que sair da política, saio da política agora. Dou esse até breve de quatro anos. Espero que o meu partido coloque a minha candidatura, mas se não colocar, eu vou com muita dor, mas vou dar esse até breve. mas não serei candidato a outro cargo, não serei candidato ao Senado, não serei candidato a deputado federal. E vou para casa, mas com a sensação do dever cumprido, podendo olhar as pessoas nos olhos assim como eu sempre olhei. Com a certeza de que eu tenho feito a minha parte e fiz a minha parte. Caso isso ocorra, também me desfiliarei do União Brasil. Peço apenas a vocês, por uma questão de justiça, que não penalizem os candidatos a deputado do União Brasil. Muitos deles vieram para o partido por meu convite e estão sendo solidários a mim e por justiça não peço que eles não sejam penalizados. Aqueles que são solidários e que estão comigo nesse combate terão meu apoio nessa campanha. A todos vocês que sempre me acompanharam, saibam que hoje é um dia muito difícil para mim. Eu fiz política da forma mais digna que uma pessoa pode fazer. Levei três eleições para conseguir ter um mandato de deputado distrital. Perdi a primeira, perdi a segunda, só ganhei na terceira. Honrei tudo que eu me comprometi. Me elegi federal, o mais votado. proporcionalmente o mais votado do país naquela eleição. Tive um mandato como federal, me elegi senador com mais votos que todos os outros sete candidatos juntos. Estou com o coração apertado, mas com a sensação de que estou fazendo o que é correto. Não vale a pena fazer política a qualquer preço, de qualquer jeito. Eu respeito as decisões dos outros. Acho apenas que os compromissos, quando eles são feitos, eles precisam ser honrados. Não entendo por que que me trouxeram para o partido se era para, na última hora, não me deixar ser candidato. Ou, como estava antes, me deixando, mas cheio de amarras. a qualquer preço, não vale a pena. Os princípios da gente são as coisas mais caras que a gente tem na vida. E deles, eu não arredo um milímetro. tiver que sair da política, eu saio com a sensação do dever cumprido e a sensação que eu representei vocês com a dignidade que um cargo público precisa ser exercido. Muito obrigado. Obrigado.